Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeozinho pra vocês, tropa, não é Project Evo, não é Last Slange, não é Rush, não é DayZ, não é nada, bem. É um jogo chamado Project Slange, tropa. Tem muita gente pedindo desse jogo aqui no comentário, tropa. Só que pra quem não sabe, galera, pra quem tava pedindo vídeo desse jogo, eu já tenho um vídeo desse jogo aqui no canal, tropa. Só que é um vídeo antigo, né? Agora parece que saiu uma nova atualização e ele lançou na Play Store, né, tropa. Então já dá pra você baixar lá. Fazer uma achadinha aqui, tropa. Confesso pra vocês, galera, que eu não vi muita mudança não, tá, dessa atualização. Uma coisa que eu vi que mudou completamente foi a questão de loja, né, tropa. Agora tem loja aqui pra você gastar dinheiro no jogo também. E não é pouco não, viu, Pratinovski? Mas não é tão caro também não, tropa, pra você comprar as coisas. O problema, galera, é que como é que você vai comprar alguma coisa no jogo se o jogo tá na situação dessa, né? A movimentação do personagem, tropa. Falando em movimentação, eu vou explicar pra vocês aí no final do vídeo, tá? Então fica do começo até o final do vídeo pra você entender do que que eu vou tá falando isso daqui, tá bom? É uma coisa, galera, que é tão estranha. Parece que quem cria o jogo tem inteligência pra criar o jogo, mas não tem inteligência de saber o porquê que o personagem fica com essa movimentação dura, seca desse jeito, né, tropa. Eu vou explicar pra vocês aí até o final do vídeo, eu vou explicar, tá bom? Então fica até o final que você vai entender exatamente o que acontece e o que faz o Last Land ficar um jogo com movimentação top, né, tropa. Mas, Alva, tá falando bem do Last? Não, tropa. O Last nunca foi o problema, tropa. O problema é a empresa, que é uma bossa, é um lixo de empresa, né? Que o jogo é top, galera. É um dos melhores jogos aí, como eu já falei pra vocês. A movimentação do Last, ela é muito... Galera, ela é muito top, muito top mesmo. E eu vou explicar pra vocês aí o porquê, galera. O que que diferencia a movimentação do Last com a de outros jogos, tá bom? Mas, enfim, Brachinovski, vamos ver o que que mudou aqui, ó. O que que é isso? Fornalha, aqui é o gabinete. É, agora mudou o nome, mas acho que era gabinete, né, tropa? Não mudou muita coisa não, galera. A questão disso daqui, ó, de construção. Guarda-roupa, o que que é isso? Fundidouro, né? Fundidouro é fornalha, né? Guarda-roupa, enfim. Vamos dar uma saída... Vai, acelera bem. Ó, tropa, uma coisa que eles... Eu achei que eles... Eu jurava que eles teriam arrumado e não arrumaram. Vocês podem ver que o personagem, ele fica correndo, só que ele fica correndo igual o Michael Jackson, né? Ele corre parado, praticamente. Eu vou... Eu vou bater no animal ali, alguma coisa, tropa. Ó, tem um urso ali mostrando. Opa, arrancando sangue aqui, vem. Acelera. Ó lá, tropa, o porquinho, ó. Vocês podem ver que o porquinho tá correndo, correndo, mas parece que ele não sai do lugar, ó. Até o porquinho corre igual o Michael Jackson. Ó lá, ó. Tá vendo que ele corre deslizando, ó? É muito estranho, tropa. Ó, a velocidade do animal, a velocidade do personagem não conduz com a velocidade que ele mexe as pernas, ó. Pode ver que parece que eu tô correndo, deslizando em cima da terra. É o Michael Jackson, né, bem? Au! Platinum! É o Michael Jackson, Platinum. Deixa o like do vídeo, Platinum. Já mandei ele aqui, ó. Vou mandar mensagem aqui na rodada também. Tem bastante gente aqui, tropa. Vamos formar uma pedrinha pra ver. Beleza. Ih, o porquinho te veio atrás, tropa. Acelera, bem, acelera. Ainda bem que o personagem é um pouquinho mais rápido, né, tropa? Aí até que o porquinho chega aqui, coitado. Ele vai deslizando. Já chegou, só foi falar. Meu Deus do céu, acelera, bem. Acelera, Platinum, acelera. Acelera muito, o que que é isso? Não vou pegar também, não. Bom, galera, voltei aqui na minha bazinha, tropa. Vou guardar esse loot. O pior que não dá nem fazer baú, tropa. Ô carambolas. Bom, eu vou colocar o gabinete aqui rapidinho. Cadê? Tem que resgatar esse aqui. Achei. Ganhei o gabinete. Boa. Achei que ia precisar de fabricar, mas daí não tem como fabricar o gabinete porque precisa de ferro. Aí você precisa queimar a ferro, mas daí... Aí, ó, tropa, tá vendo que fica bugado? Não, eles arrumaram um pouco, viu, tropa? Não tá tão bugado assim, não. Ou é porque eu diminuí a distância aqui da visão do personagem? Bom. Vou ir lá pro mapa agora, galera. Vou invadir alguma ilha de algum jogador. Então, bora. O que que é isso aqui? Resgatar? Ah, dá pra resgatar assim, cupom, ó. Ó, tropa, uma coisa que eu acho muito top, galera. Muito top mesmo. Um jogo de tiro de guerra, de sobrevivência. E tem uma roupa de camuflagem, né, tropa? Uma roupa de forças armadas. Enfim, é uma coisa muito legal, galera. Muito legal mesmo. Geralmente, os jogos por aí tem skin de fada, dinossauro, dragão. Essa é coisa de imaginação do, né, tropa? Não sei o que que esses caras usam aí. É usar algum cogumelo estragado, né, tropa? Porque não tem encabimento, né? Colocar skin de fada no jogo de kill. Acelera, acelera. Ó, que daí não tinha não, hein, tropa? O que que é isso? É um rastreador? Ataque. Eu quero saber o que que é isso aqui, tropa. O que que dá pra fazer aqui, né? Ele é bem parecido com o Last Land, tropa, esse jogo aqui, viu? Bem parecido mesmo. A questão da visão do personagem aqui, ó. Apesar que dá pra mexer nesse daqui, né? É uma coisa bem legal. Ah, o mapinha é redondo também, ó. Os botão aqui, galera. Lembra bem o Last Land antigo, viu? Lembra muito mesmo. Vou tentar ir ali, tropa. Parece que esse aqui é uma mineradora de sulfúrio. É uma coisa estranha. Ah, acelera, acelera. Caraca, tropa. É uma mineradora de sulfúrio. Olha ele aqui. Meu amigo, que é na brava. Platinum. Caraca, tropa. Olha que top isso daqui. É uma mineradora, tropa. Igual tem lá no Rush, só que aqui é diferente, né? Mas é o mesmo estilo do Rush lá. Tem aquela mineradora de sulfúrio, né, tropa? De pedra, de steel. Caraca, galera. Muito legal, ó. Tem uma... Ó, e engraçado que tem uma broca que vai furando ali o lugar onde ele sulfúrio. Eu acho que é sulfúrio, né? Ou é ouro. É um sulfúrio, tropa. Amarelo, cor de ouro, sei lá. E aí já vai no elevador aqui, ó. Caraca, galera. Muito bom. Muito legal isso daí, viu? Não sei se dá pra entrar aqui, tropa. Não dá pra entrar, não. E a vida do personagem também não acaba nunca, né? Vamos embora. Vamos acelerar daqui. Vamos invadir a ilha de alguém, tropa. Ah, tem a ilha de farm, galera. Eu quero ir lá na ilha de farm ver se mudou alguma coisa. Lembrando, tropa, o nome desse jogo aqui é Project Slange, tá? Tem na Play Store já também, tá, galera? Pegar meu barquete aqui, tropa. Vamos lá na outra ilhazinha. Resgatar umas coisas... Aqui, tropa, tem dinamite também, ó. Então, a missão que você faz, você resgata 15 dinamite, ó. Aí dá pra você comprar também as coisas de arma. Caraca, dá pra comprar muita coisa, tropa. Ó, cartão amarelo, cartão verde. Esse cartãozinho pra que é esse cartãozinho, tropa? Não dá pra entender. Caraca, 1.800 de energia ali, esse dinamite, ó. C4 também. Eu lembro que tinha bazuca, tropa. Cadê a bazuca? Ah, eu tenho que fabricar a mesa, né, tropa? A bancada de trabalho. Aí na bancada que você aprende as coisas, né? Bom, galera, cheguei aqui na ilhazinha de farm já. Aparentemente mudou bastante coisa ali, galera. Bastante coisa mesmo, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver. Lembrando, tropa, amanhã já voltam os vídeos de Lash normal. E pra você que é novo no canal, Platino, você que aproveita e já se inscreve. Que eu tô sabendo que você assiste os vídeos do canal, mas não é inscrito, bem. Isso é um problema, Platino, porque se o Alpha decidir que faz a Makuma pra você, Platina, toda vez que você for entrar no Lash, entrar no Proyective, entrar em qualquer jogo, você vai tomar raid, bem. Você não vai nem jogar, Platina. O que é esse cara aqui? Dá pra entrar dentro dele, ó. Ih, lá é ele, Platina. Deixa eu ficar bem... Aí, ó. O que ele tá vendendo? Semente? Eu não quero comprar semente. Dá pra vender também, ó. Mas eu não tenho essas coisas. Como é que eu vou vender se eu não tenho? Eu, hein? Eu não quero comprar nem vender. Dá pra roubar? Vamos ver. Não dá também, não. É, porta fechada. Não dá pra comprar, não dá pra vender, também não dá pra roubar. Bom, vamos embora, galera. Vamos farmar aqui. Não dá nem pra bater nele, coitado. Atravessa tudo. Platin. Atravessou o homem bem. Lá ele, Platina. Lá ele. Meu Deus do céu. Eu ouvi essa música agora, eu fiquei viciado, Tropa. Lá ele. Platin. Aqui tem uma caixa já de luz, que eu lembro que isso aqui tinha. Não sei o que eu peguei, mas é a caixa de luz. Tem outra lá na frente, eu vou pegar também. Vou usar a bandagem. Opa, tem ferro aqui, ó. Boa. Vou pegar a ferro. Ah, tem uma aranha lá, Tropa. Eu quero ele lá naquela aranha ali, ó. Lá na frente, ó. Eu quero ele lá naquela aranha, porque ela é uma aranha muito engraçada, Tropa. Ela dá medo, Tropa. Ela dá muito medo mesmo. Ela se movimenta de um jeito muito esquisito, galera. Vocês vão ver depois. Vamos armar um pouquinho de ferro aqui, galera, porque eu preciso fazer forja, eu preciso fazer caixa pra guardar luz, esse tipo de coisa. Então eu preciso guardar muita coisa, né, galera. Eu vi que o Platina comentou também. Na verdade eu vi muitos comentários, Tropa. Da galera falando desse jogo aqui, né. Ah, faz um vídeo pra Act Evil. Nossa, o personagem mudou de cor do nada. Só por causa da chuva. É assim, ele se molha e muda de cor. Meu Deus do céu. É, muita gente comentando desse jogo, Tropa. Só que um dos platinos, um dos comentários, né, era falando sobre o Alpha do vídeo e você ficar no rank lá do Project Slend. E eu não sei que rank é esse, Tropa. Até agora eu não achei rank nenhum aqui. E se você tava falando isso, Platinozki, comentem no vídeo, bem, que rank é esse aí. Que eu gosto de ficar sempre em primeiro lugar, né, Tropa. Por isso que o nome do canal é Play Alpha. Um jogador Alpha, né. Um jogador primeiro, bem. Sempre em primeiro. Não aceito perder, Platinozki. Não aceito, bem. Então eu tenho que achar onde que tá esse rank aí que eu quero ficar em primeiro, Platinozki. Ó, tem outra caixa. Ih, caramba. Tem um urso bem aqui do lado, Tropa. Vai dar tempo? Vai. Ó, coitado do urso. Ele corre, 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 mas não sai do lugar. Até sai, né, mas demora. Ó lá, ó. Quer ver? Duas horas depois ele vai aparecer no muro. Ó lá, ó. Coitado. Coitado do urso, Tropa. Meu Deus do céu. Pior que ele se ama um pouquinho mais rápido, né. Mas não adianta ser rápido. Ele fica deslizando, coitado. Ele tem que arrumar isso aí, Tropa. E aí, ó. O problema do jogo, galera, é a cara do jogo. É a movimentação, Tropa. Ele tem que... Ó lá, a aranha, Tropa, ó. Deixa eu subir aqui pra ver. Olha que bicho mais esquisito, Tropa. É vermelha. A aranha é maior que o cara, ó. Do que o personagem. E lá vem ela, ó. Acelera, bem. Acelera, acelera. Antes, Tropa, na outra atualização que veio antes de teste, ela ficava bugada. Você podia sair da ilha que ela ia atrás de você. Até lá na praia. Ela só saía de perto quando você entrava na água. Ela não entrava na água, não, Tropa. Bom, Tropa, agora eu vou lá na minha ilha, ó. Cheguei aqui, Tropa. Vou mostrar pra vocês o porquê que o Lash tem a movimentação melhor do que qualquer outro jogo. Olha só. Vocês podem ver, Tropa, que você consegue movimentar normal com o personagem pra um lado e pro outro. Porém, quando você aperta pra pular no ar, o personagem não se mexe. Vocês podem ver, ó. Pulou. Tenta mexer pro lado, ó. Pulou, tenta mexer pro lado. Não vai, tá vendo? É a mesma coisa com outros jogos, Tropa. Não vou falar o nome aqui. Mas é a mesma coisa com outros jogos, tá? Olha aí, ó. Você pula e tenta se mexer com o personagem e você não se mexe, ó. Se você estiver correndo normal, sem pular, você se mexe do mesmo jeito. Normal, tranquilo, ó. Pra um lado, pro outro. Só que depois que você pula, você não se movimenta. Agora, olha a diferença do Lash, ó. Você sem pular, Tropa, você se movimenta pros lados, pra qualquer lado, do mesmo jeito que você pulando. Olha aí, ó. Tô pulando e tô se movimentando, tá vendo? Pulando, ó. Você pula e depois se movimenta, tá vendo? Pulando, o personagem se movimenta normalmente, como se não estivesse pulando. Em outros jogos aí, Tropa, se você pular, você não se movimenta. O personagem fica travado, bugado no ar. O Lash aqui, por exemplo, você pode pular e atirar ao mesmo tempo. Outro jogo, você não consegue. Se você pular, o cara não atira o personagem. Entende qual que é a diferença aí, Tropa? Por isso que você tem essa sensação do... Quando você vai jogar em um outro jogo, você tem aquela sensação de que o personagem tá duro, né, Tropa? Robótico. E na verdade não é. É simplesmente quando você pula, né, Tropa? Você tá acostumado a pular e atirar, se movimentar, enfim. Movimentação, né, Tropa? Pra você trocar PVP. E aí, em outros jogos, quando você entra, você não consegue fazer isso. E aí, você pula e o personagem fica travado, igual um robô, né? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, caso você não tenha inscrito. Deixa o like, ó. Falando aí, só esse servidorzinho aqui, Tropa. Servidor BR, Tropa. Eu acho que eu vou jogar nesse servidor aqui, viu, galera? Tem 67 pessoas no servidor, por incrível que pareça. Parece loucura, Tropa, mas tem. 67 pessoas no servidor. Então, mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tchau.